Você quer aprender como transferir uma pasta do seu computador para o Google Drive? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender nesse nosso tutorial. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, onde você se tornará expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão aqui embaixo para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial que eu estarei trazendo para você aqui no nosso canal. Então já corre lá, já clica logo nesse botão para você não perder nada, hein? Bom, e para você conseguir transferir as suas pastas do seu computador para o Drive é muito simples. Eu já estou aqui dentro do meu Google Drive, como você pode ver. Já tem até aqui uma pasta aberta aqui. Vamos supor que eu quero transferir aqui essa pasta aqui escrito Lucas. Eu venho, clico nela e arrasto para onde você tem que jogar. Aqui no caso é para dentro do seu Google Drive. E aqui embaixo, como você pode ver, aparece ele sendo feito upload. E aqui quando está esse chequezinho verde, é que a pasta já foi inserida dentro do seu Google Drive. E aqui, como você pode ver, a minha pasta do meu computador já foi inserida no Google Drive. E eu posso acessá-la de qualquer lugar. Basta eu acessar o meu Google Drive que eu poderei mexer nessa pasta aqui que eu acabei de colocar. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho